Olá, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e vim mostrar os apliques que eu vou usar para o meu aniversário do meu filho, que ele vai fazer 4 aninhos, que é do Super Homem, Super Gustavo e Chocolate. Eu vou começar pelos biscoitos. Gente, eu estou fazendo biscoito, então eu resolvi fazer os biscoitos do aniversário dele. Fiz esses bonequinhos, fiz 4 sentadinhos e fiz 4 em pé. Olha como que é. A capa é de propósito levantadinha. Um lado eu coloquei para dentro, um para trás, para dar movimento. E aqui no meio eu resolvi não colocar nada, nem a letra G, nem a letra S. E é como se fosse meu filho, que é os bonequinhos. Aí eu fiz também 4 desses. Fiz algumas colheres. Gente, esses eu estou apaixonada com o que deu certo. Eu fiz esse. Esse granulado, gente, ele ficou assim mais grossinho, sabe? A diferença desse para esse. Esse aqui seria o make tradicional e esse seria o make gourmet. Aí eu fiz várias colheres, que eu quero colocar no potinhos, que eu vou reutilizar. Aí eu fiz vermelho, azul e amarelo. E fiz também essa aqui, como se fosse barra de chocolate. Então, eu achei muito legal. Aproveitando isso, eu fiz alguns apliques. Gente, às vezes a gente não tem noção de fazer. Às vezes a gente não tem noção de fazer, a gente não faz o que fica legal. Olha, eu fiz esses como fossem batom. Só que, olha, desse lado ficou feio, sabe? Só que na hora que eu vou colar, eu vou colar ele assim, não vai aparecer, sabe? Aí eu acho que vai ficar bom. Aí eu fiz algumas barras de chocolate. Essas eu fiz muita quantidade, sabe? Acho que eu fiz, sei lá, umas 20. Todas eu fiz com essa mordida. E eu acho que só essa aqui que ficou sem mordida. Eu gostei mais com a que tem mordida. Gostei mais. Aí eu fiz apliques de brigadeiro. Fiz esse mini aplique. Fiz outros tamanhos, olha. Fiz um ainda maior. E aí eu fiz muitos também, olha. E todos na temática de vermelho, amarelo e azul. Olha. Fiz grandão. Com bolinha de isopor. Esses pequenininhos. Sem bolinha de isopor. E aí eu fiz um tanto. Eu fiz em torno de, acho que, 15. Aí eu fiz meus apliques fakes. Esses aqui, na verdade, eu tinha pronto. Esse aqui que é fininho. E esse aqui com... Essa letra de madeira, porque eu queria dar uma altura. Então, eu tenho um tanto. Sei lá. Eu separei uns 10 pra me usar. Fiz esse daqui. Esse aqui ficou que ficou, hein. Eu apaixonei com esse. Que é fake também. Olha. Que ele é com aquele corino laminado. Que aqui eu encontro como PU. Com EVA glitter. E aqui eu coloquei um EVA. Olha. As três camadas. E aí eu fiz vários também. Acho que eu fiz uns 15. Aí vem os de feltro. Fiz essa barra. Só que essa, gente, eu não consegui ficar legal a mordida. Então, eu fiz assim. Que ela vai na sacola. Ah, eu acho que eu vou fazer na sacola pra colocar os personalizados. Essa grande. E fiz, gente. As fofurinhas pequenas. Gente, essa aqui foi feita na máquina de costura. Essas pequenininhas. Que também vão nos personalizados. Fiz muitas. Tanto dessa aqui, eu acho que eu fiz umas 10. Dessas aqui, eu fiz umas 15. Pra aproveitar. Pra aproveitar bem. E por último. Eu fiz os meus menininhos. Ai, gente. Eu tô apaixonada com esses mini feltros. Olha, ele é gordinho. Durinho. Que eu faço sempre assim, ó. Pra ele não ficar muito... A capinha dele. Gente, é de propósito que ela faz assim. Pra dar justamente esse movimento de voando. Ai, gente. Estou apaixonadíssima com essa capinha. Eu fiz... É... É... Cinco. Cinco bonequinhos? Não, mentira. Eu fiz seis. Seis bonequinhos. Ainda não usei nenhum. E eles são assim, fofinhos. Gente, ó. É ele. Aí... Eu acho que é por causa do... Da cor da ring light. E... Deixa eu ver se dá pra ver. É, não. Ficou amarelado. É uma cor de... De... Beige. É um tom de beige claro. Aí tá um pouco amarelado. Mas é um tom de beige claro. Como se fosse pele. Eu não achei o tom que eu gosto. Que é aquele um pouco mais moreno. Que eu gosto de representar meu filho. E aí o que eu tinha também. Era esse. E eu não tive tempo pra ficar procurando. Porque isso a gente tem que procurar. Né, gente? E aí foi feito. Também outra coisa que eu fiz. Tanto cabelo quanto rosto. É de velboa. Não é feltro. Porque era o que eu tinha. E aí, gente? Esse começo que viu uns bonequinhos... Fuku pop. Aí eu... Apaixonei com esse molde. Esse molde, gente. Não tem como eu disponibilizar. É... Mas eu achei ele lá no Pinterest. E aí eu tirei. Eu fiz alguma mudança nele. Mudei o bracinho. Porque lá... O bra... O... A mãozinha ela vinha logo aqui na curvinha. Eu então alonguei aqui. Mudei a cuequinha. Que lá era cuequinha. E... Na hora de pôr que eu não gostei. Fiz um shortinho. E ficou assim. Não coloquei boquinha. Mas lá também era sem boquinha mesmo. Mas eu amei assim. Gente, então assim. Espero que vocês gostem. Todas essas lindezas que eu vou aplicar nos meus personalizados. E... Fique aí pra vocês... É... Ver como que eu coloquei cada dessas lindezas. Gente, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigada. E muitos beijos. E tchau! Tchau! Tchau, tchau.